Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu levo a minha modelagem plana pro sistema CAD. Nunca mais você vai perder a sua modelagem e vai poder reproduzir ela em todos os tamanhos. Em uma superfície plana, de preferência uma parede, você vai colar a sua modelagem, deixando ela bem retinha, tá? No esquadro, pra gente poder fotografar ela e fotografar de cima, nesse caso, pra poder passar pro CAD. Aqui no sistema vem digitalização e eu vou selecionar a imagem, aquela imagem que eu tirei foto pra trazer aqui pro sistema, tá? Então ela tá aqui e eu vou importar, vou abrir. E aqui eu vou passar as medidas, né, de cada eixo, tanto o vertical quanto o horizontal. Depois de importar seu molde, a gente vem aqui na ferramenta curva ou na linha, e a gente começa a desenhar o molde, tá? Já contornei todo o meu desenho, passei ele pra cá, e agora eu vou transformar isso aqui em molde. Então eu vou vir aqui, ó, em gerar molde, e vou gerar peça por peça, tá? Colocando o fio direitinho nele, pra poder se transformar em molde. Agora é só fazer a gradação em todos os seus tamanhos. E se você quiser aprender a fazer modelagem no CAD, o link do meu curso está na bio.